Olá, querida Estelar, seja bem-vinda ao Chita Terapias, o nosso momento aqui precioso de pedir para os oráculos, para os arcanos, uma mensagem sobre a casa amor de vocês. Vamos ver o que está na sua linha do tempo para acontecer sobre esse tema. Essa é uma leitura livre para o coletivo, então é importante você usar o seu filtro, o seu discernimento, para ver se a mensagem, ela é para você. Eu sempre falo para você traduzir e adaptar para a sua situação, tá, querida Estelar, nós vamos dar início aqui à leitura, aos cortes, vamos ver o que temos hoje para a casa amor de vocês. Vamos ver as energias, essa aqui também quer sair. A casa da espiritualidade com a chave, signa de dor aqui também temos. Vocês buscando respostas espirituais sobre a casa amor de vocês, vocês estão buscando orientação, vocês estão assistindo uma leitura de tarot, isso ajuda vocês a trazer respostas. Vamos ver, olha o mentor, que lindo, olha que arcano lindo. A coruja é símbolo da sabedoria, símbolo do oculto, daquilo que será revelado. Então, realmente, vocês estão em busca de uma orientação, de um aconselhamento dos seus mentores sobre a casa amor de vocês. Vocês querem uma resposta. Vocês estão querendo uma revelação. Temos aqui, é, aumente a sua vista, né, expanda os seus horizontes com esse arcano. A resposta é atendendo um chamado, o momento é agora e olha só a proteção dos anos. Bom, querida Estelar, você com certeza tem mentores que estão te ajudando, estão protegendo você, estão te conduzindo para a expansão dentro da casa amor de vocês. A casa amor, ela representa as interações amorosas, como a gente compartilha amor com nós mesmos e com o outro, tá? E claro, o foco aqui da leitura é na parte aí dos casais. Eu vejo que a sua espiritualidade, ela entende, né, ela sabe, ela compreende que isso é um tópico importante para você. E muito em breve, você estará recebendo a resposta que você quer. Muito em breve. E essa resposta virá através de um insight, virá através do seu coração, virá na sua mente. Você vai acessar isso que você tem questionado, isso que você tem pedido de sinal. Mas eles estão querendo apontar aqui que envolve, envolve uma mudança de percepção, né? Envolve aqui você aumentar os seus horizontes. Existe algo que você não está, que eles já estão apontando e você não está conseguindo entender. Vamos ver se a leitura clarifica, né, o que é esse sinal, o que está acontecendo. Vamos tirar aqui o baralho cigano. Vamos ver o que eles querem apontar. Então, nós temos a base da energia da leitura. Nós temos aqui a raposa, né? Eu vejo que você tem um passado, muitas vezes você olha para o seu passado, para as suas experiências. Nós temos os ratos, né? Bom, os ratos, eles sempre trazem uma mensagem aí de desafio, de dificuldade. Mas nesse arcano, os ratos, eles estão gordinhos, estão levando um queijo. Ou seja, eles não estão passando dificuldade, eles estão muito bem. Só que eles estão roubando, né? Vamos ver o que isso vem complementar. Olha só, o cavaleiro novamente. Olha o cavaleiro, olha para o passado, tá? Eu vejo aqui o seguinte, você teve experiências no seu passado, que elas foram muito difíceis. Você teve uma melhora, tá? Então, eu vejo que a sua casa amor foi subindo degraus numa escada. Então, você teve relacionamentos muito tóxicos. Aí, você fez uma cura, né? Subiu alguns degraus e interagiu com outras pessoas. Essas interações, elas representam esse arcano dos ratos. Teve escassez, teve ruído, teve. Mas foi algo melhor. Os ratos já estão gordinhos. Houve troca, houve uma energia mais de empatia, tá? Mas ainda não foi o que você quis. Não era o que você queria. Não estava alinhado realmente com o seu desejo. E você hoje ainda olha para essa experiência. Você está olhando para todo o seu passado, né? Então, esse passado mais recente, você olha as últimas interações que você teve. E você fala, tudo bem, melhorou. Mas ainda não é o que eu quero. Vou continuar seguindo. Tá? Então, eu vejo que aqui é uma... É um reolhar para o passado, né? Em vários níveis do seu passado. Dentro da sua casa-amor. Você fala, pode melhorar. Vou seguir em frente. Olha só. Eu vejo que você busca estabilidade. A tatuagem, né? Você tatuou no seu corpo. Ou seja, você traz essa crença, esse pilar. Você quer um relacionamento estável, sério. E você sabe quem... O perfil, digamos assim, da pessoa que você quer se relacionar. Então, você não vai desistir de encontrá-la. Olha só. Você quer uma parceria, uma amizade. Alguém fiel. Alguém empático. Alguém que esteja do seu lado. Que seja companheiro. Esse é o nível de relacionamento que você quer manifestar. E você sabe que isso virá, né? Então, você está seguindo o caminho. Mas eu vejo que você quer uma resposta aqui, né? A chave. Você quer uma resposta. Olha aqui. Esse aqui é você hoje, tá? Você quer uma resposta. Que resposta é essa? Vamos pedir aqui para o mini tarô de gatos. Que resposta é essa? Temos aqui o rei de copas. Nada menos, nada menos do que o rei de copas. Você quer a resposta sobre esse seu parceiro amoroso, né? Por que ele está demorando para chegar? Será que ele está vindo mesmo? Esse barco. Nós temos um barco lá no fundo. E esse gato, ele está vindo numa espécie de encomenda, né? No mar. Caiu uma caixa no mar e o mar vai levar. E essa caixa, ela vai acatrar, digamos assim, dentro de uma praia. Ou dentro de um cais, em algum lugar. E você está questionando, será realmente que o meu rei de copas está vindo? Eu vejo que é isso que você está questionando. Nossa, tem tanta opção. Tem tanta oportunidade. Tem tanta gente nesse mundo. Mas realmente, será que ele está vindo? E aqui, nós temos um copo que é um gato. Que é o gato. A copa do rei de copas. Sim. Você questiona se isso realmente está vindo para você. Você idealiza muitas coisas na sua vida. Eu vejo que você... Tem vários setores que você quer manifestar. Mas a casa-moré é um. E você, às vezes, questiona, né? Se... Por que está demorando tanto? Dois de espadas, né? Você não está vendo essa pessoa vir no seu caminho. Mas você está confiando na sua intuição. Você está seguindo. Você está... Digamos assim, mantendo a sua fé. Que isso vai abrir. Dois dias de pausa. Você idealiza. Você está à espera. Você está olhando para a praia. Para o cais. Para o lugar. Para ver se essa encomenda chega. Você está à espera. De ver essa oportunidade vir até você. Nós temos aqui a energia da paixão. E deixe seus amigos te ajudarem. Não. Mantenha a sua mente aberta. Eu vejo que... Os seus mentores estão querendo falar. Que... Mantenha a sua mente aberta. Porque essa pessoa que você vai conhecer. Ela é diferente... Das suas expectativas. Ou seja... Ela vai atender... Ela vai atender o formato. O sentimento que você quer sentir. Que você quer experienciar. Mas a personalidade dela. O formato. A aparência. Ela é um pouco diferente do que você imagina. Seus mentores estão querendo falar. Confie. Que o universo. A sua consciência superior. Sabe. O que é o melhor para você. E vai vir o melhor para você. E vai trazer muita paixão. Vai trazer aquela... Pela alegria no coração. Quando você conhecer essa pessoa. O seu coração vai cantar. É isso que eles estão querendo falar. Quando você conhecer essa pessoa. O seu coração vai cantar. Você vai sentir. Você vai saber. E esse é um dos sinais. O seu coração vai sentir. Eu vejo que com essas pessoas recentes. Que você tem se relacionado. Se relacionou. No seu passado recente. Você sentiu o que não era. Você viu. Você tem esse discernimento. Então eles estão falando aqui. Você vai saber quem é essa pessoa. Vamos ver aqui o que o Tarot fala. Dez de copas. Olha que lindo. Seus mentores estão querendo falar. Sim. Você vai ter o relacionamento que você quer. O amor compartilhado. Você vai colher frutos. Você vai ter uma... Uma relação... Duradoura. Estável. Feliz. Um companheiro que fique. E que venha te agregar caminho. Nós temos aqui o julgamento. Com as oportunidades inesperadas. Bom. O julgamento é dentro dos arcanos maiores. É o único arcano que a gente não consegue prever um tempo. Porque ele é o inesperado. Não sabe. Não tem como saber. Isso é uma surpresa. Pode abrir hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui seis meses, daqui um ano. Arcano do julgamento. Esse é o segredo do arcano do julgamento. Essa é a lição dele. Você está aberta apenas a receber de forma surpreendente essa pessoa entrando na sua vida. Nós temos aqui o cavaleiro de espadas. E a temperança. Bom. A temperança que fala de tempo. Que você já está um tempo, digamos assim, esperando, alquimizando. Esperando ver o movimento. O cavaleiro de espadas aqui clarifica que apesar de ser o arcano do julgamento uma energia inesperada, uma surpresa. Essa surpresa está vindo numa velocidade. Ela não está vindo devagar, quase parando. Não é o cavaleiro de ouros. É o cavaleiro de espadas. Ele corre. Então eu vejo que já está tendo movimento aí. Eles estão querendo te afalar na sua casa-amor. Essa pessoa, você tende a conhecer ela, tá? Não vejo assim tanta demora. Porque você já está há um tempo alquimizando a sua casa-amor. A imperatriz, olha que lindo. Você vem para ser amada. Você vem para ser oficial. Para multiplicar o amor na sua vida. E esse relacionamento, ele traz esse nível de satisfação. Você ser amada. Você cuidar e ser cuidada. Você ser um solo fértil. Ou seja, esse relacionamento, ele vai dar bons frutos. Vai ter um excelente testemunho. É uma energia de sedução, de paixão, de beleza, de harmonia. Nós temos aqui o quatro de ouros. Eles estão querendo falar o que é seu está guardado. Fique tranquila. Ele está guardado. Ela está guardada. O que é seu está guardado. Está protegido. Esses moranguinhos que vão vir para você, eles são seus. Está guardado para você. Então, não precisa se preocupar, tá? Rainha de ouros. Olha só. Não podia ter saído. Rainha melhor para a imperatriz. A rainha de ouros é quem sabe nutrir o solo. Sabe fazer no plantio e desfruta dos seus frutos, né? Então, você está fazendo isso. Você está cuidando de si. Você está fazendo o seu trabalho de autocura, de autocuidado. Você está cuidando da sua vida. Eu vejo que você não está, assim, apegada à sua casa amor. Não está focada em querer manifestar a qualquer custo. Você tem várias áreas da sua vida. E você sabe gerir o seu tempo. Isso é muito bom, tá? Cristina. Você sabe gerir o seu tempo, os seus setores. Você quer manifestar relacionamento amoroso? Você quer. Mas você cuida do seu sustento, da sua carreira, dos seus filhos, da sua família. Você cuida de si, da sua autoimagem, da sua saúde. Você estuda. Você tem vários setores na sua vida. Rainha de ouros. Você sabe equilibrar isso. É excelente, querido estelar. Para você não bloquear essa abertura que está vindo. Quando a gente fica muito focado, muito apegado, a gente cria aquele efeito zen não. A gente acaba repelindo por querer demais uma situação. Olha só o dois de espadas de novo. Só que esse dois de espadas, nós temos o terceiro olho. E o terceiro olho, ele representa a intuição. Então, eles pedem o seguinte. Aguarde. Esteja atenta. O dois de espadas, ele está nesse estado meditativo, mas ele está atento. Ele está com as orelhas em pele. Não está dormindo. Esteja atento. Porque essa pessoa, ela não vai vir marcada, ela não vai vir carimbada com o eu sou o amor da sua vida. Você vai ter que conhecê-la. E conhecer, abrir, ter uma nova amizade. Porque essa pessoa, uma pessoa nova, envolve sutileza da gente estar aberta a conversar com pessoas, interagir, né? Então, eles estão pedindo isso. Esteja aberto. Esteja atenta. Fique tranquila, mas esteja atenta. Esteja com os seus ouvidos abertos. Porque eu vejo que essa oportunidade, ela não tende a demorar. Tá, querido? Esse celular. Vamos pedir aqui, com os lovers, uma mensagem. Um conselho. Olha, já quis até passar. Pulou. Nós temos o acolhimento. Se acolha nesse momento. E eu vejo que essa pessoa que vai entrar na sua vida, ela vai... Vocês vão ter esse acolhimento mútuo. Essa pessoa vai te acolher, você vai acolher ele ou ela. Vai haver essa intimidade, né? Esse abraço de, nossa, aqui é onde eu pertenço. Você vai sentir no abraço dela. É a que fala, né? Vocês vão juntar, vocês vão se ajudar a encontrar os pedaços um do outro. Ou seja, você e essa pessoa, quando se encontrarem, vocês vão falar, nossa, essa é a tampa da minha panela. É tipo isso. Você tem, digamos assim, um pedaço, ele também tem um pedaço. Você tem, como posso falar, afinidades. E ele também, vocês vão se complementar. Essa é a palavra. Vocês vão se complementar. E vai ser, assim, algo muito especial. E eu vejo que é essa afinidade. Essa sensação de, nossa, a gente tá muito alinhada. A gente tem muita afinidade. Que vai te apontar que essa é a pessoa certa. Querida Estrela, é essa a mensagem. Olha, se fez sentido pra você. Vou continuar a clarificação dessa leitura. Ela é de acesso privado, tá bom? Queria celular aqui em cima no card. Eu vou deixar o link da página pra você ver os detalhes e como você acessa essa leitura. Gratidão pela companhia. Eu intenciono muita luz pra você. E nos vemos na próxima leitura. Até mais. E nos vemos na próxima leitura.